A galera só sabe que vai com o rio, se volta não sabe 1 Timóteo 6 Versículo 3 Se alguém ensina Alguma outra doutrina Não se conforma com as sã palavras do nosso Senhor Jesus Cristo Com a doutrina, que é a segunda piedade É soberbo Nada sabe Mas delira Acerca das questões Contendas de palavras Das quais nascem Invejas, porfias Graspêmias Ruins suspeitas Contendas de homens corruptos De entendimento Privados Da verdade Cuidando que a piedade Seja causa de ganho A parte a vida dos pais Na outra versão mais atualizada, nova Fala assim que a religião É a causa De grande lucro Vamos ler também Tiago Vamos ler essas duas aí primeiro Tiago capítulo 4 Antes de Hebreus Antes de Hebreus Depois de Hebreus É, achou? Cantava que Hebreus Versículo 7 Sujeitai-vos, pois a Deus Resistia ao diabo Ele fugirá de vós Chegai-vos a Deus E ele se chegará a vós Alimpai as mãos pecadores E vós de duplo ânimo Purificai vosso coração Sentia vossas misérias E lamentai e chorai Converta-te vosso riso em pranto E o vosso gozo em tristeza E humilhai-vos Perante o Senhor E ele vos exaltará Amém? Por que é que A gente Entrou nesse texto aqui Pra falar da Da soberba É como fala em provérbios, né? Que a queda Provei da soberba do homem Ele começa a cair Quando o coração dele Começa a subir Tá? Então pra gente Dar mais texto aqui Tem a história Que a gente conhece De Isaías 14 Onde está falando Do rei da Babilônia A Babilônia na Bíblia É sempre representada Pelo ouro Por causa da riqueza Do poder que ela tinha Por causa do seu Grande poder econômico Então O rei da Babilônia Tá sendo relatado aqui Mas como se fosse Espiritualmente Falando do diabo Falando de Satanás Da soberba Que ele teve Né? Então eu vou ler aqui A partir do Isaías 14 Que fala no versículo 9, né? O inferno desde o profundo Se turbou por ti Para te sair Ao encontro Na tua vinda Despertou por ti Os mortos Todos os príncipes Da terra E fez levantar Dos seus tronos Todos os reis Das nações Esses todos Responderão E te dirão Tu também Adoeceste Como nós Fosse semelhante A nós Já foi derribada No inferno A tua soberba Com o som Dos teus Alaúdes Os bichinhos Debaixo de ti Se estenderão E os bichos Te cobrirão Como caíste do céu Estrela da manhã Filha da alva Como fosse lançado Por terra Tu que debilitavas As nações E tu dizia No teu coração Eu subirei ao céu Acima das estrelas E Deus Exaltarei o meu trono E no monte Da congregação Me assentarei Da banda Dos lados Do norte Subirei acima Das mais altas nuvens E serei semelhante Ao altíssimo Contudo levado Serás ao inferno Ao mais profundo Do abismo E os que te virem Te contemplarão Considerar-se-ão E dirão Este é o homem Que fazia estremecer Na terra E que fazia Tremer os reinos Que põe o mundo Como um deserto Assolava suas cidades Que os seus cativos Não deixava Ir solto Para suas casas Todos os reis Da nações Todos eles Jazem com honra Cada um Na sua casa Mas tu és lançado Da tua sepultura Como um renovo Abominável Como um vestido De mortos Atravessados A espada Como os que descem Ao covil das pedras Como morto E pisado Com eles Não te reunirás Na sepultura Porque destruísse A tua terra E mataste O teu povo E descendência Dos malignos Não será nomeada Para sempre Preparai a matança Para os filhos Por causa da maldade De seus pais Que não se levantem E possuam a terra E encham O mundo De cidades Porque me levantei Me levantarei Contra eles Diz o Senhor Dos exércitos Desraigarei De Babilônia O nome E os resíduos E o filho E o neto Diz o Senhor Reduzi-la-ei A possessão De corujas De lagoas E as lagoas De águas E varre-la-ei Com vassouras De perdição Diz o Senhor Dos exércitos A soberba Da Babilônia Fez com que Eles Olhassem Os povos Da terra Como povos Vãos E eles podiam Dominar todo mundo A gente sabe Que a Babilônia Foi destruída Porque a profecia De Isaías Se cumpriu E vocês sabem Como a Babilônia Foi destruída Eles eram Muito poderosos O reino Mais poderoso Que tinha Uma muralha Gigantesca Não pesquisei Porque eu não sou Teólogo Quem quiser Que pesquisa Mas era uma muralha Que dava toda a volta Em volta da cidade Enorme E alta Dizem que Quatro Quatro carros De cavalo Assim Luchando aqueles Aquelas carroças Lá de guerra É um do lado Da outra Era a largura Da muralha Tinha duas Muralhas Difícil Impossível De destruir Mas a soberba Da soberba Procede a ruína Então eles pensavam Que jamais Eles seriam destruídos E eles invadiam E destruiam Invadiam E destruiam Porque eles eram Ricos No comércio É isso que Eu quero chamar a atenção Por causa Que é a soberba Da onde Que viria soberba Da onde Que o diabo Se tornou soberbo Da onde Que o homem Se torna soberbo Para não se humilhar Debaixo da potente Mão de Deus Que a gente Eleu em Tiago Então eles pensavam Que jamais Alguém poderia Destruí-los Eram armas Grande exército E muralhas A força do homem Como fala no salvo Milhares e milhares De carros Cavalos E cavaleiros Mas olha É o senhor Dos exércitos Que dá a vitória A força não vem Do cavalo E nem dos carros E seus cavaleiros Porque vocês lembram Da história Do rei Ezequias Que o rei Senaquerim Caçou a soberba Outro caso de soberba Falou assim Eu já destruí Todos os deuses da terra A Síria Que hoje já não existe mais Esse povo foi extinto Já destruí Ele Já destruí Seus deuses E agora Eu vou destruir Jerusalém E Judá Vocês vão ser Escravos meus E ele afrontou Eu quero ver Se tem deus Aí para Para mim Impedir De destruí-los Quando ele falou isso A soberba dele Foi a mesma De satanás E aí que Deus Não tolera Deus tolera Ignorante Mas soberbo não E aí Ele foi lá Tentar Afrontar O Deus Todo poderoso Senhor dos exércitos Ele nem saiu Para a guerra Diz que Deus Mandou Um anjo E matou 185 mil soldados Da noite Para o dia Ele viu Aquilo lá Com o exército Ele estava Tudo morto Ele correu Ele correu Voltou para a sua cidade Entrou dentro do templo Chegou lá Se os próprios filhos Se os próprios filhos Os mataram Então Acabou com o governo Do Senaquerib Acabou Já era Mas a Babilônia Os médios e os persas Dominaram eles Sendo o reino inferior Mais fraco Mais pobre Porque entre ouro E a prata Se você pesquisar Vai ter uma diferença enorme Do valor que se vende Esses metais Então na visão de Daniel Eles eram a prata Não eram cabeça Eles eram o físico A força ali da guerra Foram pela força E conseguiram vencer Babilônia Que era forte, inteligente e rica Eles chegaram numa festa Onde você encontra em Daniel 5 Que eles estavam bebendo Vinho E a Bíblia fala Que Babilônia Deu o vinho da prostituição Para todos os povos da terra Então o rei da Babilônia Que é o diabo Chamou os reis da terra Para fazer um banquete E usar os vasos Vai guardando Vai guardando o que eu estou falando aqui O diabo usando os vasos De vários metais Para pôr as suas abominações Dentro desses vasos Foi o que o Sucessor de Nabucodonosor Fala o nome Onde Jesus Fugiu da cabeça agora Não, não Esse era o capitão Da Rio Não, depois de Nabucodonosor Não, Belsazar 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 No capítulo 5 de Daniel Ele lá tomando os vinhos Com Todos os convidados Dos outros países E ali Todos eles bêbados No meio daqueles demônios Fazendo a maior festa Enquanto isso O exército Dos medos e os persas Desviaram O curso do rio Que passava por debaixo da muralha Olha só Enquanto eles estavam fazendo a festa Somos intocáveis Eles fizeram o rio se desviar Fizeram Né O desvio E eles passaram por meio Por baixo do mundo Invadiram a cidade E ali acabou a Babilônia A grande Babilônia caiu Tá Então Vamos Passar para o Ezequiel 28 Para a gente ver esse outro caso Do rei Do rei de tiro Né Porque aqui Entra mais revelação ainda Como subiste a estrela da manhã Hã Vou fazer meu trono Lá nas estrelas Acima das estrelas Acima do trono de Deus Vou me assentar Mas tu não és Deus Tu é homem Ezequiel 28 Olha Não vou ler o 27 Aqui tem muita coisa para ler Mas Ele vai falar que ele fez comércio Com todos os reinos ali Só que tiro Não produzia nada Hã Geralmente o diabo Ele não produz nada Esses sanguessugas Não produzem nada Hã Mas eles fazem comércio Então tiro Era uma cidade Que dominava os mares E a gente sabe Lá em Apocalipse Que a gente vai chegar lá Que os mares São as nações São as multidões Então tiro Dominava os mares Fazendo comércio Você vai ver que Várias cidades aqui São citadas E ele faz comércio Até com Israel Com Síria Vários países ali Muitos ricos Um de uma coisa Outro de outra E agora Em Ezequiel 28 A gente vai ler Versículo 2 Assim diz o Senhor Jeová Visto como se eleva O teu coração E diz Eu sou Deus Sobre a cadeira de Deus Me assento Os mares Por isso que o Papa Sempre quis Sentar em Jerusalém Para governar esse mundo aqui Como se fosse o grande rei Senta amigo Senta Me peça Tira atenção Senta aí Fica quietinho Eu sou Deus Sobre a cadeira de Deus Me assento Por isso que o Papa Leva o título De filho de Deus Vigário Substituto do filho de Deus Sumo pontífice Ponte superior Que liga o homem a Deus A peste está sentada Sobre as muitas águas Como fala em Apocalipse 17 Você pode ver Que a igreja católica Está no meio De toda a cidade Mas você Sendo tu homem E não Deus Estimas o teu coração Como se for o coração de Deus Eis que mais sábio Do que Daniel Não há segredo algum Que se possa estonder de ti Pela tua sabedoria Pelo teu entendimento Alcançaste o teu poder Adquiriste ouro e prata Nos teus tesouros Pela extensão da tua sabedoria Do teu comércio Aumentaste o teu poder Elevaste o teu coração Por causa do teu poder Portanto assim diz o Senhor Jeová Eis que estima o teu coração Como se fora o coração de Deus Eis que eu trarei Eu trarei sobre ti Estranhos Os mais formidáveis Dentre as nações Os quais desembarharão As suas espadas Contra a formosura Da tua sabedoria E mancharão O teu resplendor A la cova Se farão descer E morrerás Da morte Dos traspassados No meio dos mares Dirás ainda Diante daqueles Que te mataram Eu sou Deus Mas tu és homem Não Deus Na mão Daquele que te Traspassa Da morte Dos incircuncisos Morrerás Por mão dos estranhos Porque eu falei Diz o Senhor Jeová Quem era o diabo? Aqui vai ter a figura Do diabo agora No versículo 12 Filho do homem Levanta uma lamentação Sobre o rei de Tiro E diz Assim diz o Senhor Jeová Tu és um aferidor de medida Cheio de sabedoria Perfeita e formosura Estava no jardim do Éden No jardim de Deus Toda pedra preciosa Era a tua cobertura Presta atenção Sardônia 1 Topázio 2 Diamante 3 Turquesa 4 Onix 5 Jaspe 6 Safira 7 Carbúnculo 8 Esmeralda 9 9 pedras preciosas Pedras preciosas Só chamar a atenção Só uma coisa aqui Dessas pedras preciosas Aí vai falar Do ouro Né? E a obra Dos teus tambores Da música, tá? Mas só das pedras Uma curiosidade Das pedras preciosas O diabo Ele era vestido De 9 pedras preciosas Só que quando a gente pega As vestes sacerdotais De Arão Ele tinha o peitoral Aquele peitoral Tinha 12 pedras preciosas Tá? Deixa eu ver se eu marquei aqui Acho que eu não marquei Mas está lá em Êxodo Tá? Eram 12 pedras preciosas Ele Agora eu não vou lembrar O nome eu não vou procurar Mas está lá no Iñezbo Lá quando fala das vestes Achei, meu E Ele desprezou Três pedras Essas três pedras Que estavam no peitoral Eram pedras de menos valor Mas é aí que está o segredo As que tem menos valor Para o homem E as que mais tem valor Para Deus Amém Quando fala Lá em Apocalipse Que a cidade vai descer do céu Uma cidade cheia de pedras Pedro fala que nós somos Pedras vivas Então a gente representa Pedras preciosas Paulo fala assim Que na casa de Deus Tem vasos de ouro E vasos de prata Só que Ezequiel vai falar Que o diabo Misturou tudo O diabo pegou Todos os metais E pôs dentro da panela E misturou Esse que é o ecumenismo Que o diabo Ainda fazendo no dia de hoje Por isso que Satanás Faz comércio Dentro da igreja Por isso que o diabo Ele faz comércio De pedras Afogueadas Como vai falar aqui Ezequiel Que por causa Da tua soberba Da tua sabedoria Ele começou Fazer comércio Se enriquecer Porque Ele quer Dominar Ele quer ser Deus Não é qualquer coisa Tá Ele quer destruir A igreja Porque a igreja Não tem Ele não tem poder Contra a igreja A igreja é o corpo De Cristo na terra Tá Por isso que ele vai Por isso que ele vai tentar Fazer esse comércio Pra se enriquecer Pra dominar Pra conquistar Por isso que ele tentou Comprar até Jesus Ele falou assim Ó Tudo isso aqui Me foi entregue Pé-das preciosas Ouro Prata Eu faço comércio De tudo Porque ele tem navios Ele tem navios Pra levar Por isso que ele está Vendo hoje Mercado comum europeu Alca Tá Mercosul Mercadorias Então por isso que vai falar Em Apocalipse Dez chifres Ou então os dez Dentro da estátua A terra está dividida Em dez Broncos econômicos Tá Poder econômico É daí que sai O poder do diabo Pra controlar Política Religião E cultura Por isso que a Bíblia fala Não ame o mundo Não participe De política Não participe De futebol De cinema De cultura De teatro Igreja que fica fazendo teatro Isso é coisa do diabo Pecinha de teatro Onde que você vai ver Os apóstolos Fazendo teatro Em praça pública Onde que você vai ver Né Jesus mandando você Ir no cinema Pra assistir o filme Da crucificação Que fizeram aí Do Mel Gibson E tantos outros Que Jesus foi retratado Até como gay No cinema Como marido Amante da Maria Valtalena Agora presta atenção A partir de Êxodo 28 17 Vamos ler 28 17 Êxodo 28 17 Isso Dessa Sacerdotal Até o 20 Aí Encherás de pedra 17 Encherás de pedra De engaste Com quatro ordens De pedras Sárdia Opásio Carbúnculo A primeira A primeira em cima A segunda Esmeralda Safira E diamante A outra embaixo Jacinto Ágata E ametista Tá Essas aqui Que não tem lá Tá Então você vê Que as coisas Pequenas Por isso que a Bíblia fala Não despreze as coisas Pequenas Por isso que O apóstolo Paulo Escreveu assim Acomodai-vos As coisas Humildes Ninguém quer Ter um carro velho Hoje os crentes Querem desfilar Carro novo Na igreja Soberba Quantos crentes Que eu não encontrei Desfilando Carrão bonito Que você sabe Que o sujeito Não tem condição De pagar Ele vai ficar Seis meses Com o carro Para desfilar o carro Para mostrar Para os irmãos Que Deus está Abençoando ele Quando Deus Manda tribulação Manda doença Para ele Cair em si Para ele voltar Tirar aquela soberba Do coração dele Né Aí ele tem que vender O carro Aí ele é humilhado Irmão Cadê o carrão Ai irmão Deu né Deu um pobrelinho aí Né Deus abate o soberbo Dá graça aos humildes Tá Por isso que A gente não adianta Botar roupa bonita Para querer mostrar A aparência Pedro vai Paulo vai falar assim Aqueles que na aparência Tentavam me comunicar Alguma coisa Ou não me comunicar É nada Bom 14 é de Ezequiel Não Voltando no 13 Que depois ele fala Das pedras Preciosas Obra dos teus tambores Bífaros Estava em ti No dia em que foi criado Foram preparados Tá Ali também Isaías falou Também dos tambores Tá A música Satanás era um grande mestre Da música Por isso que a música Consegue Corromper a humanidade Por isso que a música Corrompe a igreja Se a igreja Não botar uma música Inspirada por Deus Ela vai se corromper Que essas malditas Músicas gospel Evangélicas Que estão fazendo Para ganhar dinheiro Tudo que é feito Para ganhar dinheiro Música que é feita Para ganhar dinheiro É o diabo Livro que é escrito Para ganhar livro É inspiração do diabo Tá Tudo que é feito Para ganhar dinheiro Evangelho É poder de Deus É inspiração de Deus A gente não precisa Comprar livros Não precisa de Bíblia De estudo A gente pode estudar História Mas sabe Quando você vai Pela interpretação Que tá ali no rodapé Da Bíblia Não é o Espírito Santo Que tá te ensinando É homens Já peguei várias Heresias em Bíblias Por aí Eles não tem Revelação do Espírito É só sabedoria humana E aí quando você fala Das coisas espirituais Esse irmão é fanático demais Não precisa ser assim É muito extremista A música Ela é formada Harmonia Melodia E ritmo O corpo É formado Espírito Alma E corpo Tá Harmonia Melodia Mexe com o espírito Com a alma Ritmo Mexe com o corpo Se você tocar Uma música Um hino Inspirado por Deus De fogo O corpo vai pular Não vem com essa história Que é só o diabo que pula Não Que a igreja Virou candomblé O Espírito Santo O Espírito Santo faz pular Amém Faz dançar Tá Porque música é isso Porque tudo que é A irmã está dançando No espírito Estão falando que é o diabo É você que está na carne Não entende nada De espírito Tá Não entende nada De espírito Estão julgando Cuidado Cuidado para não blasfemar Do Espírito Santo Tá Porque chamar o Espírito Santo De Deus É busco Você vai para o inferno Bota o joelho no chão Harmonia Melodia E ritmo Tá Quando a música É inspirada Por Deus Ela mexe Na harmonia Ela mexe No espírito Na alma E no corpo Mesma coisa O diabo vai fazer Por que o sujeito Vai lá Pular no rock and roll Bater cabeça Como eles falam Porque é o ritmo É o ritmo As músicas Dos Beatles Eles falaram Eu tenho estudo deles Que eles falaram Que eles recebiam A música Dormindo Vinha o ritmo Vinha a melodia E vinha a letra Da música Tá É psicografia Eles falavam Que a mão Eu escrevia a letra Sozinha Eles eram possesso O espírito Descia sobre eles Se manifestava A eles E escrevia a letra E aí eles ficavam Ricos A mulher Que escreveu O Harry Potter Ela escutava o espírito Falando com ela Aí sentava na mesa Para escrever A mãozinha dela Chico Xavier O que aconteceu Com a mulher Que ficou mais rica Que a rainha Da Inglaterra Da noite por dia Na multidão Da tua riqueza Corromeste o teu coração E aí que foi A tua queda Satanás E aí que está sendo A queda Desses pastores Evangelicos Aí que está sendo A queda De muitos Daí fora A irmã Recebeu A Ana Cláudia Recebeu A notícia Lá Da Suíça Onde ela morou Que um senhor De idade lá Morreu De câncer no fígado Enchendo a carne Cachaça Ela falava De Jesus Falava De Jesus O sujeito Eu não preciso Ah não quero saber de nada E agora Partiu A riqueza dele Não vai servir para nada Perfeito eras 14 Tu eras um querubim Ungido Ele não brinca com o diabo A gente só tem poder Se a gente estiver debaixo Da sombra do onipotente Se a gente estiver sendo guiado Pelo Espírito Santo Não pela letra A letra mata Seja guiado pelo Espírito Santo Ainda que seja loucura Para os homens Confirma com Deus Busque a Deus Não tome iniciativa Da sua mente Não seja guiado Por pensamentos humanos Tu eras um querubim Ungido O diabo É a criação Mais perfeita É mais inteligente Que Deus criou Antes de criar O homem perfeito Mas só que a gente sabe Que Adão pecou E deixou essa perfeição De lado Ele perdeu Essa perfeição Jesus veio conquistar Essa perfeição Quando ele morreu na cruz E abriu acesso Para que o Espírito Santo Habitasse em nós Tá Então agora a gente É perfeito Como é perfeito O nosso Deus Não é por causa Das nossas obras E ações Porque a gente vai pecar Constantemente No nosso corpo A gente vai continuar Sendo pecador Imperfeito Mas a nossa fé Nos torna perfeito Tá A nossa fé Nos torna Perfeito Como é perfeito O nosso Deus Porque o diabo Olhar pra nós Ele vai tentar Nos acusar Quando Deus Olhar pra nós Ele vê o sangue Do seu filho Tá Por isso que a Bíblia Passa O teu coração Te condena Maior é Deus Do que o teu coração Tá Amém Perfeito Eras Nos teus caminhos Desde o dia Que foi criado Até o dia Que se achou Iniquidade Em ti Na multiplicação Do teu comércio Se encheu O teu interior De violência Por isso que José 4 Vai falar assim Na terra Não tem conhecimento De Deus Porque é um bando De corruptos Estão metendo o pau No Lula Quer que o Lula Fica preso Vá lá você No lugar do Lula Lá atrás Quando o Lula Era pobre Ele tava metendo o pau Em quem governava O país E ele tava sendo O cara mais sincero Vamos acabar Com a corrupção Vamos acabar Com esse negócio O coração dele Já tava Com o pecado A pena se manifestou Quando ele Sentou lá Pra governar Vou sentar Na cadeira Quero ser Presidente O diabo Foi a mesma coisa Eu vou sentar No trono De Deus Eu vou ser O Deus De vocês Tá Por isso que o povo Tá se corrompendo Quem é o irmão Da Assembleia de Deus Né Eu acho que eu já citei Pra vocês aqui Ele falou Se Deus me der um Volvo Eu volto a pregar Miserável Tava desviado Né Aí o filho dele Foi lá e comprou Pra realizar o sonho dele Né O empresário Tem dinheiro Aí eu conheci Esse irmão Eu fui prestar Um serviço Pra ele E aí conversando Com ele Ele falou Você não quer ir comigo? Olha o carrão Que bonito Aí a gente Para na frente Da Assembleia de Deus Todo mundo Vai receber a gente Eu falei assim Eu não prego Esse tipo de prega De evangelho Você quer ir comigo Pra dentro do ônibus? Pra gente pregar Na praça? Aí ele ficou desviado Um dia eu fui encontrar Com ele Lá no hospital No corredor do SUS Eu nem Eu até falei Não é possível Que seja ele Então o cara Com um empresário Com tanto dinheiro No corredor do SUS Sabe qual foi o pecado dele? Desculpeu Tinha dinheiro Aí um irmão Irmão, hein Frequenta outra igreja aqui Né Onde o filho dele toca Né Louvor Ministra louvor Só que é o diabo Que está em cima do público Aí O irmão falou Você não pode me ajudar Estou precisando Comprar uma máquina Para fazer uma firma Você me ajuda Né E para agradar o irmão Esse outro irmão Empurrou uma sobrinhazinha Bonitinha para ele Aí Trança com ela, hein E ele cai nesse lado Tá A mulher dele Estava lá chorando Se lamentando E ele lá no hospital E ele me contou Ele viu a morte Ele viu a morte de perto Não sei se o senhor Já levou ele E não vi mais Mas é a corrupção Do gênero humano Para a gente fazer Mais uma palavra aí Abra aí Apocalipse 18 Agora Para que vocês já estão conhecendo O diabo O poder que ele tem A beleza A formosura que ele é Né Porque se ele fosse feio Ninguém estava adorando ele Mas ele fala que toda a terra Adora ele Toda a terra adorou Ele enganou todas as nações da terra Porque todas as nações No versículo 3 Todas as nações beberam Do vinho da ira Da sua prostituição Os reis da terra Se prostituíram com ela Os mercadores da terra Se enriqueceram Com abundância De suas delícias E ouvi outra voz do céu Que dizia Sai dela Povo meu Sai dessas igrejas Corruptas Um dia eu falei Para o irmão Que era pastor Da igreja da Assembleia de Deus Né Que eu fui na casa dele E o filho dele Jogando videogame Eu falei Sai dessa igreja Antes que você morra Igreja Ministério do Belém Eu estive lá dentro Ah Nunca me lembrei lá Porque só tinha hipócrita Tirando alguma Exceção de alguns irmãos A cúpula deles Toda corrompida Quanto mais alto o cargo Mais corrupto Eu falei Irmão Sai de lá Antes que você morra Filho dele morreu de câncer E ele não saiu Tá Sai dela Povo meu Sai dela Sai da igreja católica Sai da igreja evangélica Porque isso aí não é igreja Isso aí é mercado Se fosse igreja Não tava vendendo O sangue de Jesus Não tem dízimo No novo testamento Tem amor Glória a Deus Não tem Filho Não tem Os crente Tá cabeçudo Mais fácil Pregar pra um drogado Que a gente encontrou No meio da rua Cinco drogados A gente chegou lá Fumando maconha Pregamos pra eles E eles receberam a palavra Vai falar isso pra um Filho do diabo Que fala que é evangélico Não aceita Porque não tem amor Filho Só tem comércio Eu dou Mas o que que Deus dá em troca Eu vou dar 10% Mas o que que Deus vai me dar Filho do diabo Eu ia tirar uma sepultura Os reis da terra Os reis da terra Se prostituíram com ela Viveram da delícias Que viveram da delícias Vão chorar Vão se plantear Porque a cidade vai ser enteada Aqui vai falar que em uma hora Essa Babilônia vai ser destruída A gente não pode ficar Misturando A gente tem que resolver De que lado que a gente vai ficar Porque tem gente Que tá no meio dessas igrejas É que Deus vai tirar No dia da foice Vai tirar Pessoas que ainda não se contaminaram Mas eu não sei Por que que ainda Essas pessoas estão lá dentro Deus tem o propósito Tá De ficar alguns Remanescentes No meio dessas igrejas corruptas Tá Eu não consegui ficar Porque o meu ministério Não permite ficar Tá Mas eu creio Que ainda Deus Ainda tem alguns No meio dessas Babilônia aí Até Uma irmã Né Me falou Católica Por que que eu chamo de irmã Porque um dia eu fui Por lá na cabeça dela Ela falou que eu tirei a mão Ela falou que Jesus Ainda ficou com a mão Na cabeça dela E Deus Deu uma visão pra ela Que ela tava lá Na canção nova Né Casa do diabo Adolatria Só idolatria E ela viu Umas pequenas luzes Uma multidão Aquilo lá É um prédio enorme Cheio de gente Não sei se é Cem mil pessoas Que cabem lá dentro Ela viu umas Quatro ou cinco Luzinhas brilhando Eu falei Esses É um salmo No meio daquele ponto Glória a Deus Aleluia Então até dentro Do catolicismo Tá Porque Jesus não veio Falar que é o povo Evangélico Que vai subir pro céu Jesus não falou Que é católico Apostólico Romano Que vai subir pro céu Tá É o povo Que foi comprado Pelo sangue Aqueles que entendem A mensagem Que o Espírito Santo Passa pra ele Aquele que é luz No meio das trevas Aquele que é sal Pra dar gosto Pra esse mundo aí Crente que não for chato O filho não serve Pra ir pro céu Tá E tem católico aí Que dá banho Em muito crente Tá E que não reza Ave Maria E que não tem imagem Da escultura Você quer dizer Eu já vi Ela fala que é católico Mas na verdade Ele não sabe Nem o que ele tá falando Que na verdade São verdadeiros adoradores Que adoram o Pai Em Espírito e em Verdade Porque se o sujeito Tem sede de Deus Deus se manifesta Pra ele Se ele busca Em Espírito e em Verdade O Espírito Santo Mostra pra ele Que o padre Tá mentindo Agora tem crente Que é cego Prefere acreditar Do pastor Do que botar o joelho No chão Pra buscar a revelação Do Espírito Amém Doze Mercadorias de ouro De prata Pedras preciosas Pérolas Linho fino Púrpura Seda escarlata Madeira Todo vaso de marfim Vaso de madeira Preciosíssima Bronze Ferro Se eu não me engano É Ezequiel 22 Que fala que tá tudo Sendo misturado Na mesma panela De mármore Sinamomo Amomo Sei lá o que que é isso Eu não pesquisei pra ver Não quem quiser Me pesquise Perfume Birra Incenso Vinho Azeite Flor de farinha Trigo Olha o comércio Quantas mercadorias Isso aqui é mercadoria religiosa Isso aqui tem um fundo espiritual Não é só Coisas materiais Que tá falando não A gente sabe que cada uma coisa dessas aqui Vaso de madeira Paulo vai falar assim Que na casa do senhor Tem vaso de madeira Que quando passar pelo fogo Vai ser queimado as suas obras Feno E palha As obras de cada um vão passar pelo fogo Ovelhas Mercadoria de cavalo Carros Corpos E de almas de homem Tudo isso o diabo tá comercializando no dia de hoje Pra quem não sabe Debaixo das torres gêmeas Eu vi um documentário Ali ficava A maior reserva de ouro do mundo O banco central americano E quando caiu aquelas torres Aquele monte de entulho Disseram que Aquele ouro lá se perdeu no meio do entulho Tinha trilhões em barras de ouro Desapareceu Apareceu uns 200 milhões Pra dizer que não tinha achado nada Mas na verdade isso aí foi de propósito pra estar na mão do anticristo Igual o Vaticano Tem uma foto do Vaticano mostrando uma sala Cheia de objetos de ouro Ouro que eles tiraram do judeu Durante toda a história do catolicismo romano Ouro que eles roubaram No Brasil Na África Pedras preciosas Entendeu? A besta filho É isso Agora vem esses irmãos me falar Que anticristo São aqueles pobretão Daqueles Ignorantes Daqueles muçulmanos Que não tem nem onde cair morto A besta tem sete chifres Grupo G7 Estados Unidos Canadá França Alemanha Itália Japão Inglaterra Sete países mais ricos Sabe como que eles ficaram ricos? Guerra Primeira guerra mundial Foi causada pelos judeus Eles eram ricos na Alemanha Eles deram dinheiro pra Inglaterra Que a Inglaterra dominava a Palestina A gente financia vocês E vocês dão a terra da Palestina de volta pra nós Eles eram judeus no meio da Alemanha Financiaram a Inglaterra pra ganhar a primeira guerra mundial Por isso que o Hitler foi querendo matar eles A turma pinta o Hitler como um monstro Monstro na verdade maior O dragão Era os judeus Que cuspiram na cara de Jesus Essas igrejas que ficam defendendo o judaísmo Tá? São igrejas corrompidas Por isso que tá lá Em Apocalipse 9 2.9 e 3.9 Dizendo ser judeus Mentem São a sinagoga de Satanás Por trás de Inglaterra De Japão São judeus ricos O Trump foi financiado por judeus Por isso que agora ele tá fazendo de tudo Pra poder dar o estado Da Jerusalém na mão dos judeus Por isso que Trump tá fazendo de tudo Pra os judeus puderem ter o templo de volta A Segunda Guerra Mundial A Primeira Guerra Mundial em 1917 Os judeus começaram a voltar pra terra Deu certo a guerra Ganharam dinheiro E conquistaram a terra Judeus sionistas Sião Sião é Jerusalém Que querem fazer de Jerusalém a capital do mundo Esse é o maior sonho do anticristo Sentar no trono em Jerusalém Tá Eles quiseram transformar Roma Mas não deu certo Roma é a capital política do anticristo Por isso que eles quiseram fazer de Roma A capital do cristianismo Mas não deu certo Porque ali é a Babilônia É a casa do diabo Mas logo logo Você vai ver Jerusalém na mão dos gentios O tempo da igreja acabou Quando Jerusalém Voltar pra Israel O tempo dos gentios acabou O irmão veio falar pra mim hoje Não irmão O tempo dos gentios vai acabar Lá no final da grande tribulação Eu falei Não senhor 69 semanas Foi determinada pra Israel Quando os judeus rejeitou Jesus A 69 semana acabou Ele não é o nosso Messias Aí começou o tempo dos gentios O tempo da igreja Em Lucas 21, 24 Jerusalém será pisada pelos gentios Até o fim Do tempo O fim da igreja Quando a igreja subir O tempo volta pra Israel Uma semana de sete anos É a 70ª semana que Daniel vai falar No capítulo 7, versículo 25 Então Os judeus fizeram a 2ª Guerra Mundial Por isso que chama Holocausto Esses crentes evangélicos de hoje Que tá com aquela maldita estrela Que eu já mostrei no outro vídeo Estrela do Deus Reinfã A estrela do Deus Moloque Essas igrejas evangélicas Neopentecostais Adoradores do diabo Tá? Tá cheio de crentes Com essa maldita bandeira de Israel Em cima do público É o diabo que tá dentro da igreja Fazendo comércio Das pedras Preciosas Dos vasos de ouro E de prata Colocando abominação Por isso que tem hoje Igrejas evangélicas de gay Igreja evangélica de nudismo São as coisas abomináveis Que o diabo foi colocando Dentro da igreja As irmãzinhas Todas de decote Todas de sainha curta Toda pintada Revocada Claro Abriu a porta Pro diabo entrar O que você quer que ele faz? Quando o rei Ezequias Abriu a porta Pra mostrar O rei da Babilônia Olha que riqueza Olha o que Deus me deu Olha Tudo isso aqui Foi um Deus Não é o que Deus Ele abriu a porta Pro diabo entrar na casa E ver a riqueza dele Tá? Não deu outra O diabo veio com tudo Acabou com Jerusalém E levou toda a riqueza embora Por isso que os crentes Hoje tá tudo vazio Abriu a porta da alma Pra mostrar seus sentimentos Todo sentimental Meu marido Pastor Meu marido Foi embora com outro Aí o pastor Aproveita Já traça a irmã também É isso que o povo gosta Sacanagem Igual um vídeo Que eu vi na internet Não perderam a vergonha Não dá pra dar risada não Ali É pra chorar Perderam a vergonha Enquanto o culto Tava acontecendo lá O pastor tava aqui Com duas mulheres Transando Tá? É pra chorar Não é pra dar risada não O culto acontecendo Louvor E o pastor Transando com duas Sem vergonha Filha do diabo Ele e elas Pra depois chegar lá No culto Irmãos Glórias a Deus A paz do Senhor A paz do diabo É isso que essas igrejas Evangelistas se transformaram Em coisas Abomináveis E eles estão achando Que estão tudo bem Por acaso Deus Não está no meio de nós Não vamos ver destruição não Várias vezes aconteceu isso Na Bíblia Nós não vamos ver destruição Várias vezes falaram isso pra mim Na rua e nas braças Deus é amor Deus está com a gente Nenhum mal Não sobrevirá Falaram isso pra Jeremias Falaram isso em toda a Bíblia Eu sou evangélico É o que eles falam pra gente Eu sou evangélico É, mas tá no meio da Babilônia Tá tomando do cálice Da vida Da ira de Deus Pra você ver O versículo aí Os mercadores O 15 De Apocalipse 18 Os mercadores Dessas coisas Que como elas Se enriqueceram Estarão de longe Pelo temor Do seu tormento Chorando e lamentando Dizendo Ai daquela grande cidade Que estava vestida De linho fino De púrpura Escarata Ardornada de ouro De pedra preciosa O povo não chorou Pelo tempo de Salomão Só porque eles deviam chorar Pelo pecado deles Eles não choraram Eles não se lamentaram Pelo pecado deles Porque estavam cegos Pela cobiça O rei Salomão O rei Salomão Teve mil mulheres O tributo Que Salomão Recebia Em peso de ouro Seiscentos e sessenta e seis Ciclos De ouro Engraçado que é o número da besta Aparecendo lá Precisava ter mil mulheres Precisava ter Tanta riqueza Vou fazer o templo de ouro Vou fazer tudo de ouro Igual hoje Não é as igrejas Não Pra Deus é o melhor som Pra Deus tem que ser a melhor caixa Pra Deus tem que ser banco Não É pra Deus Pra Deus nada É pra tua cobiça Você sabe que igreja de rico Tem que receber rico Com conforto Ar condicionado Não é igual aquilo É ó É dó Que aquilo é galinha Pintinho Cachorro Gato passeando no nosso meio Igual aqui não Reciclagem Culto aqui Nenhum rico quer vir Os irmãozinhos que vêm aqui Da igreja da graça Sai correndo Da Sara Nossa Terra Saiu correndo Os irmãozinhos que vêm aqui Sai tu correndo E é da palavra É sair correndo É da palavra Porque aí já se acostumaram A ouvir tanta besteira Do diabo Que a palavra não entra mais E olha Porque numa hora Foram assoladas Todas as riquezas Todo piloto Todo Todo que navega em navios O 17 aí ó Todo marinheiro Todos os que negociam no mar Se puseram de longe Vendo a fumaça do seu incêndio Clamaram dizendo Que cidade é semelhança a grande cidade Lançaram poço sobre sua cabeça Filho do mundo Vai chorar Se lamentar Caiu a torre Aí filho Olha Os prédios As torres As dos Estados Unidos O 8% caiu Ai meu Deus E eles ficaram lá Ai meu Deus Ai meu Deus Bando de gay Tudo chorando Essa miséria desgraçada Que é essa humanidade Porque quando você vê lá em Caim Que a Bíblia fala que Caim era filho do diabo Foi ele que edificou cidades Ou você acha que Deus queria essa porca aí A gente tava lá na 3 de maio pregando hoje Aquele fedor de esgoto Eu falei pro Dó Falei Que cheiro desgraçado é esse Eu falei Não sei se é o cheiro do pecado Ou se é o cheiro do esgoto da cidade Mas isso aqui é o Senhor de Deus Tá fedendo Tá fedendo E eles estão chorando Ai meu Deus do céu Olha lá A ponte de Jerusalém Caiu Caiu O Cristo Redentor Caiu Nossa Como eu queria estar no Rio E ver aquela porcaria Caiu Vim pra Deus chacoalhar o Brasil Dar um terremoto mais forte O templo de Salomão É O templo de Salomão caiu Ai Ai Será que o Macedo tava lá Vamos orar por ele Vamos Vamos orar por ele sim Senhor Fornes Agora vamos ver a consequência Para terminar Vamos ver a consequência 1 14 Depois ele vai voltar Para Isaías 13 O grande dia do Senhor O grande dia do Senhor está perto A gente viu que eles se enriqueceram Se corromperam Agora vamos ver a consequência Dessa destruição Que eles vão receber O grande dia do Senhor está perto Se apressa muito A voz do dia do Senhor Amargamente clamará Ali O homem poderoso Aquele dia é um dia de indignação De angústia Ânsia Alvoroço Desolação Dia de trevas Escuridão Dia de nuvens Densas Densas trevas Dia de trombeta Dia de alarido Contra cidades fortes E contra as torres altas Você pode ver Que o diabo tem construído Vários prédios altos É nação contra nação Brigando para ver Quem faz o prédio mais alto A soberba de Nimrod Foi construir a torre de Babel A confusão Foi dali da torre de Babel Que nasceu Babilônia Babel significa confusão Babilônia religiosa Confusão Igrejas evangélicas Misturada com igreja católica Misturada com espiritismo Tudo está unido Numa coisa só Por isso que hoje As pessoas não tem discernimento Para saber que uma irmã Está dançando no espírito E a outra está dançando Pelo poder do diabo Não tem discernimento Para saber que uma música Foi inspirada por Deus A outra foi inspirada Por Satanás Para ganhar dinheiro Não tem O diabo constrói cidades Para fazer comércio O diabo constrói as torres altas Para mostrar a soberba Da sua grandeza Não lembro agora o nome dessas torres Mas você vai ver no mundo inteiro Um construído em terra Um prédio de 800 metros O outro vem construir O outro de 150 Aí vem o outro Eu vou fazer um de mil Nem que ele tenha que botar uma antena lá em cima Tudo soberba Angustiarei os homens Eles andarão como cegos Porque pecaram contra o Senhor O seu sangue se derramará como pó Sua carne como esterco Nem sua prata Nem seu ouro Os poderá livrar do dia do furor do Senhor Mas pelo fogo do seu zelo Toda essa terra será consumida Porque certamente Falará de todos os moradores da terra Uma destruição total E apressada Eu esqueci de falar para vocês Da destruição De tiro Como o tiro foi destruído Então antes Antes da lenda de leis Aí esse capítulo 13 Eu quero falar do rei de tiro Ele que a sua soberba Ele achava também Que nunca ia ser destruído Então eles ficavam Em uma cidade Peramar Vários navios ali Quando inimigos chegavam Eles tinham uma cidade maravilhosa Só que eles tinham uma ilha Por isso que ele fala Que no meio dos mares Eles tinham uma ilha Então lá no meio daquela ilha Eles tinham casa Comida Água Tudo reservada para eles Quando o inimigo aparecia Que vinha tentar destruir ele Com cavalos Com exército Com carros Eles não iam para a guerra Eles eram covardes Eles não enfrentavam ninguém Eles montavam no navio Montavam no seu navio Pegavam para o mar E ia para a ilha E aí o povo ficava lá Saqueava a cidade Que tinha para saquear Mas não conseguia destruir Não conseguia matar eles Tá Eles fugiam E aí quando o inimigo ficava Um mês Dois meses Três meses Eles tinham comida Tinha água E eles ficavam lá E eles não dominavam o mar Eles não sabiam navegar Tá E esses daqui Eles eram Cara que dominavam o mar mesmo Comércio era para lá e para cá Então ninguém conseguia destruir eles Então eles podiam Fugir facilmente Só que Um dia eles acharam Alguém que iria destruir Um dia acha Um dia acha O cara é soberbo Que nem um dia ouvir Um cara que foi morto Dentro da cadeia O cara era fortão Valentão Batia em todo mundo Matava todo mundo Um dia ele mexeu com o molequinho Rapazinho Franzinho Né Mas encapetava O cara grandão Que estava lá dormindo E pegou o lápis Botou na orelha dele aqui Ó Bateu O lápis atravessou No cérebro dele Acabou com o cara grandão Um dia o ar Um dia acha Um dia você acha Tá O rei de tiro Achou que nunca seria destruído Aí apareceu o Alexandre Que por coincidência É uma figura do anticristo Na Bíblia Apareceu o Alexandre Aí o Alexandre chegou lá na cidade Que era um ótimo estrategista Porque se ele representou o anticristo Ele era um inteligente Ele era sábio Então ele chegou lá na cidade E eles fugiram O que o Alexandre fez? Coisa que nenhum outro estrategista militar Pensou em fazer Dizem que Napoleão foi um grande guerreiro Porque ele estudou o Alexandre Tá E também Napoleão é figura do anticristo Hitler Figura do anticristo Porque também Ele se espelhou em Alexandre e Napoleão Tá Então esse espírito do anticristo Vai passando De um para o outro Até chegar Naquele que vai governar o mundo Então ele Quando ele chegou lá O que ele viu? Ele parou e falou assim A cidade está aqui E eles estão lá Vamos destruir a cidade Derrubaram todas as pedras da cidade Todos Não ficou um prédio Aí foi jogando no mar Ele não sabia navegar Foi jogando pedra no mar Não me lembro agora Será 14 quilômetros Eu não me lembro agora Quantos quilômetros tinha de distância Mas eles construíram uma ponte Rio Niterói Tem 14 quilômetros Não tem? Eu não me lembro agora Mas eu lembro que mais ou menos Seriam uns 14 quilômetros Se eu não me engano Então ele foi jogando pedra Já pensou que o trabalho que eles não tiveram? Foram meses Não sei se foi anos Mas ali ó Ele não vai embora se matar ele Tá? Filho, essa Babilônia vai ser destruída Porque a soberba subiu Deus sempre vai levantar O juízo contra eles Dizem as 13 Dá pra gente terminar aqui A destruição Versículo 6 É o versículo 5 Já vem de uma terra de longe Desde a extremidade do céu O Senhor Os instrumentos da sua indignação Para destruir toda aquela terra Ui vai Porque o dia do Senhor está perto Vem do Todo-Poderoso Com uma assolação Pelo que todas as mãos Se debilitarão E o coração de todos os homens Se desanimará Assombrar-se-ão Apoderar-se-ão deles Dores e ais Se angustiarão Com uma mulher de parto oriente Cada um se espantará Do seu próximo Os seus rostos Serão rostos flamejantes Eis que o dia do Senhor Vem Correndo Com furor E ira ardente Para pôr a terra Em assolação E destruir Os pecadores dela Porque as estrelas do céu Os astros Não deixarão Deixarão brilhar A sua luz O sol se escurecerá Ao nascer A lua não fará Resplandecer a sua luz Visitarei sobre o mundo A maldade Sobre os ímpios A sua iniquidade Farei cessar A arrogância Dos atrevidos E abaterei A soberba Dos tiranos Amém? Amém Vamos ficar de pé Senhor, nós levamos o teu nome Te agradecemos Por a tua santa palavra Pai, em nome de Jesus Senhor Opera temor e tremor Nos nossos corações Senhor Que caia por terra Senhor Toda a doutrina Toda a soberba humana Pai, em nome de Jesus Senhor Tire a doutrina De Jezabel A doutrina De Nicolaitas Doutrina de Balaão Do meio da tua igreja Do meio do teu povo Senhor Deus Todo-Poderoso Faz com que a tua igreja Senhor Se arrependa Nesses últimos dias E se volte para ti Senhor Tira, Senhor Toda a iniquidade Do meio dela, Senhor Faz com que, ó Deus A tua mão, Senhor Seja poderosa Para destruir a soberba Do coração do homem Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor Que essa palavra Não volte vazia Mas opere Frutos de justiça, Senhor Frutos de arrependimento Quebra o coração duro, Senhor Como um martelo Que me usa penha Senhor, em nome de Jesus Cristo Que a tua palavra Não volte vazia E faça a tua vontade Amém 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 Amém